Música Olá, boa tarde. Eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. A Caixa Econômica Federal não vai mais usar recursos do FGTS para financiar moradias do programa Minha Casa Minha Vida. A repórter Thaisa Dias traz os detalhes para a gente. A publicação no Diário Oficial diz que a medida é para administrar melhor os recursos do Ministério das Cidades, responsável pelo Minha Casa Minha Vida, e também para atender a uma determinação do Tribunal de Contas da União, o TCU. Antes, a Caixa Econômica Federal utilizava nas contratações para a construção de moradias do Minha Casa Minha Vida recursos disponíveis do FGTS e de outros fundos. Agora, a Caixa não poderá mais fazer isso até que constem no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social recursos específicos para cobrir os valores desses fundos. A publicação no Diário Oficial também determina que o Ministério das Cidades avalie a conveniência da utilização desses fundos e adote medidas para quitar as dívidas da União em relação à utilização desses recursos no Minha Casa Minha Vida. A instrução normativa já vale a partir de hoje e se aplica, inclusive, aos processos em curso. De Brasília, Thaísa Dias. Sábado foi o dia D de vacinação em todo o país. Pela primeira vez, a campanha é voltada também para os adolescentes. Até o dia 30 de setembro, os postos de saúde vão aplicar as 14 vacinas disponíveis pelo SUS. A ideia é colocar em dia as carteiras de vacinação. Rafaela tem apenas 4 anos, mas a coragem é de gente grande. Ela foi com a mãe neste posto de saúde em Brasília para se proteger contra a febre amarela. Na hora da vacina, nada de choro. A pequenininha já sabe até explicar por que é tão importante encarar as agulhas. Para não ficar totói. Desde quando ela nasceu, eu estou sempre acompanhando, olhando o que falta e eu gosto de sempre estar atualizando a carteira dela. A campanha do Ministério da Saúde vale para crianças de até 5 anos e adolescentes entre 9 e 15 anos. Ao todo, mais de 19 milhões de doses extras de 14 vacinas estão sendo disponibilizadas em todo o país. A iniciativa envolve mais de 350 mil profissionais da saúde em todo o país que trabalham para que ninguém fique sem receber as doses recomendadas. Adolescentes também fazem parte da campanha. A gente pode até ser prevenindo, é como a futura febre que a gente pode ter. A criança ou o adolescente só estará protegido quando se completa todo o esquema vacinal. Então, às vezes o pai leva para tomar a primeira dose e não completa o esquema vacinal. Então, isso é importante deixar claro. Só com o esquema completo é que a criança ou o adolescente estará protegido. A campanha vai até o dia 30 de setembro. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério da Saúde. Mais recursos e qualidade para a educação. O governo vai investir 340 milhões de reais na capacitação de mais de 300 mil alfabetizadores de todo o Brasil. Os investimentos serão feitos por meio do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa. As atividades começam ainda do lado de fora da sala de aula, mas é dentro da classe que o conteúdo ganha corpo. Uma prática foi a feira, não sabia o que comprar. Esses aluninhos de 7 e 8 anos do segundo ano do ensino fundamental da Escola Pública 102, no Recanto das Remas, perto de Brasília, estão avançando na alfabetização. Eu gosto mais de ler gibis da Mônica. Livro é de história. Quem coordena essa etapa de aprendizagem é a professora Adriana. Não basta a criança saber juntar as letras e formar novas palavras. Ela tem que dar o quê? Um significado para essa palavra na vida dela. Ela tem que ampliar isso. Então isso aí é o desafio maior. A professora faz parte do PNAIC, o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que tem o objetivo de garantir que todos os estudantes de escolas públicas sejam alfabetizados na língua portuguesa e em matemática ao fim do terceiro ano do ensino fundamental, ou seja, até os 8 anos de idade. Dá um suporte para o professor em sala de aula. Ele trabalha com a teoria e a prática. Então assim, durante as formações, nós encontramos com professores de diferentes anos, então de diferentes escolas, realidades sociais e tal. E a gente tem essa troca de conhecimento. Nesse ano, o programa, que integra ações federais e locais, foi reformulado para melhorar as condições de ensino e de aprendizagem. Uma das novidades é a capacitação de mais de 300 mil alfabetizadores em todo o Brasil. E o enfoque agora vai passar a ser ainda mais prático, voltado para a realidade, dentro de sala de aula. Os investimentos são de mais de 340 milhões de reais. Outras mudanças são a maior supervisão dos professores, definição de metas mais claras e maior acompanhamento das ações, além de valorização de professores com bom desempenho. Precisávamos de um programa que fosse menos teórico e mais focado realmente nas necessidades da criança. Do ponto de vista do desenvolvimento da oralidade, do desenvolvimento da consciência fonológica, da consciência ortográfica, da fluência de leitura e do domínio da matemática. Para o Ministério, os indicadores mostram níveis insuficientes de alfabetização e as medidas são necessárias para reverter o problema. Nós temos 98% das crianças brasileiras de 6 anos matriculadas na escola. Se nós oferecemos a essas 98% de crianças uma alfabetização de alta qualidade, elas têm a base para o sucesso escolar, para o progresso na educação, na escola e na vida. Será assinado hoje na Colômbia o acordo de paz que põe fim a um dos mais antigos conflitos da América Latina. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, representa o Brasil na cerimônia. Nós vamos falar então com a repórter Luana Karen ao vivo no Palácio do Planalto, que tem as informações sobre a saída do ministro então à Colômbia. Boa tarde, Luana. Olá, José Luiz. Boa tarde. Boa tarde a todos. A assinatura do acordo de paz entre o governo colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, está marcada para as 5 da tarde e 7 da noite no horário de Brasília. O acordo encerra 52 anos de conflitos que deixaram 220 mil mortos e outras 6 milhões de vítimas. Foram quatro anos de negociações até esse dia histórico. O acordo prevê o abandono das armas por parte da guerrilha e que as FARC se tornem um partido político com 10 cadeiras no Congresso. O pacto, depois de assinado, ainda precisa ser confirmado pela população colombiana num plebiscito marcado para o dia 2 de outubro. E voltando aqui para o Brasil, o presidente Michel Temer recebe às 5 da tarde, aqui no Palácio do Planalto, o presidente mundial da Coca-Cola Femsa, John Anthony Otazua. Voltamos com você, José Luiz. Obrigado, Luana, pelas informações ao vivo. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.